Música 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 Se dá, se dá, se dá. Mesmo que você me liga, se eu não me dá, se eu me dá, se eu sou doce, Se eu me dá, se eu me dá. A CIDADE NO BRASIL 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 TAK JÁ UDZÁLE TAK EJÁ OSAKÉ KRAATÌJ POŘÁD MÁM¡ não dá 4 konce, mas não dá pra provas, agora foram por isso. Não foi isso. Mas o fato é que o 1 provas é só 2. Abre um só para a 2. Abre um pouco, já dá um pouco mais 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 mais. Não passei aqui. Já lhe dá um pouco a fracete do rute. Não vale a pena. que você ainda vai dar pra cá. Já se d 256 de kráque, não é? Eu estou até um técnico de colocar o gözlovo provaz. Não se você nem fazer que vos tiverem, deva ter um esquema e a quentes voa do Mulluck. Não se você pode fazer apenas depois disso. Você vai apenas para que esse provaz. Duas sequer, no rogão ou na provaz. Não é na vás. Não é por você. Não, não sei lá, eu não sei. Este é o que eu acho, é muito bom. Agora eu vou fazer isso do marco. Já todo mundo faz tomaludo. Hávamente doma, então. Então eu vou fazer o provas do marco. Isso é algo assim, como se eleva. Seu marco o marco. Assim eu vou fazer isso do marco. Eu sou um pouco mais um pouco. Eu faço todas as coisas que eu faço muito mais. Eu já escondiço. Esse é um pouco mais. Não, não, não. Pane, se você for ativar a câmera, se você for ativar a câmera, se você for ativar um pouco. Não se você for ativar mais um pouco mais? Não. Não. Eu vou começar a fazer um pouco mais. Poxi, poxi! Poxi, poxi! A éto. No, veíste, tá era brninha já era da strada. No, ale... Já se tady dizembro... Všem знámym, prosim, seďte ať vás vidím tady, jo? Abych ty kruhy fakt nedávává nekumu cizímu do ruchy, jo? Často se mi doko lidi dizembro, hele, facão ty kruhy, jak to é com těmi kruhami? Touzelníci to porvávají 200 nebo 300 let zpátky, Každý dizia que se olha que acontecem, digamos que eu vejo que se está indo nas nossas leis. Eu vi dar uma parte de vídeo de hoje hoje, mas eu estou aqui sobre o seu samos, é um muito bohado com o mais mais que eu acho que esse vídeo não é passo a passo a passo. A já ensinou que você está no pão, que realmente se apresenta. Eu sempre o comprevo já estava tentando, se arrumando na pal sets. Então você vai pensar que há três mais, uma área bruta. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E se você quiser, se você quiser. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Se você quiser, pessoal, se você quiser, se você quiser. E eu vou dê-lo para a sua ajuda. E agora eu te pedi, você foi um pouco mais para fazer isso aqui. É tudo bem? É tudo bem? Então, eu, eu vou fazer o seu resumo, eu vou fazer o seu resumo... Vou fazer o seu resumo para fazer o que se está acontecendo. Quando vou fazer o seu resumo, se você quer que você você se juntar. Isso é claro que não tem mais de muita coisa que você gostou. Mas você pode fazer o seu resumo. Se pudessem fazer o meu resumo. Se você não tem um resumo, não tem que vocês se juntar. E só se afirmar? E só se afirmar? Aliçiko, não se afirmar? Como se afirmar, se afirmar? Não é aquilo que é verdadeiro. Tá, eu acho que vai para o outro lado. Agora eu vou pedir para o outro lado. Se afirmando, se afirmando, por favor de mantei, mas não é importante. Como se afirmando, a gente só está na frente, mas tem o outro lado, porque agora eu vou pegar o truque doastuque e quando o padrão do truco, se torna-se de truco. Próximo? A agora o truco vai para o palco. Acha se, achando, se torna-se, não é, vai para o truco, quando o truco vai para o truco, ele vai para o truco e depois do truco. Próximo, não se torna-se, não tem. Se torna-se, não se torna-se. Se torna-se, não se torna-se. E agora. . 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 Olá, eu sou Mirka. Chci se jenom zeptat. Už jste je měla někdy od sebe, jo? Ne, eu já disse mudei kruhy, jestli jste měla od sebe. Ne, eu já neměla, jo? Tak, pôděláme spolu, jo? Tak, podívejte. Takhle ty kruhy já mám od sebe, jo? A když je dám takhle přes sebe, takhle podejte jako já. Vy já máte v sobě, já jenom přes sebe, ale to ty vzadu nevidí, jo? Tak, a teď uděláte kouzlo, jo? Já se napěk vám zakladím, abyste byla slyšet, jo? A takhle budeme matlat s těma kruhama. Nebo budete jedna z nás říkat, matlaj, matlaj, jo? Tak, pojďte, jo? A jedem. Matlaj, matlaj. To mě říkáte jenom do uška, to musíte prošechnit. Matlaj, matlaj. Tak a teď zatáhnete, jeden pustr, takhle. No vidíte, jsme stejní, jak se to pro vás nebočánovalo, jo? A teď, když je chcete rozpojit, tak pusou machláte úplně stejně. Protože to tak trošku jenom tě diváky malinko rozstylujeme, ale rukama musíte machlat povráceně. Víte, kam jste machlala? Tak opačně, jo? Můžu takhle, abyste to viděla takhle? Lépa nedělá jenom svoji vráci. Tak, prosím. Dejte to trošku níž. Cestějte pan, já to tam přepřebuň nemůžete vidět. A jdeme, jo? Machláj, machláj. Tak a teď zatáhneme. Nej, to je to. Aha. Tak já vám to teda prozradil, která ode mě dělá nehezký. Děkuju paní. Zase zase keď je tomu pánovi, jsem tady řadkoli poušel to s náma. Já vám ukážu, jak to opravdu je. Udělíte tady pucí, pucí na ty kruhy? To vám nebře, jo? Ale já se vám lovám, protože s váma takhle holku, celou důmou liško, tyhle ty dva kroužky, jak jsem je jednou spojil, tak už je rozspojí jenom pylka na železo. To naštěstí nemělá. Tak zatleskejte ještě jednou jelišce. Děkuju vám za naše toho. A já, já vám toto ukážu, tak se z těch kruhů dá udělat třeba celý řetěz. To vypadá takhle. A jak jednou tady kruštíráme dohromady, tak já zkusím takhle, tady tu stranu, až takhle po kynu, tak všichni zkuste machalá i machalá, tak ujte. Prosím, až mi tam ne, jo? Až teď, jo? Teď se tato strana bude tak vnímáme, jo? Vy ne, teďka, tady ta strana, jo? O, Ivan je tam nesmělé. Teďme si tu tyto dva kroužky, ani nejme, jak jsem to udělal. Tak víte, co? Tak já to udělám s pomaleným závěrem, jo? Vy až to bude fakt, možně tato dividičku potom, jo? Tak to bude strašně pomalý, jo? Tak s pomalený závěr, no, Ivan. Maaaaaa. Choaaaaaa. Já doufám, že jste se stačili k segundo, tak se to děláte. Počkejte. Tak teda zkusíme toho tomu zlouháčíti, jo? Eu vou tentar fazer o seu trabalho de um outro dia. A que você vai fazer o seu trabalho, então você vai tentar machalaj machalaj. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu dico para a sua ajuda. Eu vou fazer o seu trabalho. Masle. 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 mas eles são muito mais difícil de ver. E eu vou... Me inspirou um amigo, colega Kouzelní, que tem um mech, e esse mech, e esse o todo, ele se chama Zahárská, ele é o Guinness da Knife Rekord, e esse mech, ele tem um mech, com 57 cm, e ele é o soprattutto do крепida, eu vô dal, eu vou mostrar como o Pincer e o único, owego, eu vou mostrar como você usa, eu vou mostrar um mech, eu voltou, han colocou o isso, eles gostaram do kitles, ele ficou muito bem, eles eles estão com Rangelo, eles se tornaram, mas eu sou um mech por favor do Stominsk, então ele estava no dinestinês do record. E ele me o mech me o final, e eu disse que eu disse que com o mech eu vou fazer. E me parece que eu vou melhorar, porque eu não me coliquei assim, mas eu não coliquei para o porquê, porque eu tenho mais melhor. E eu, para que eu fossem mais bem, eu já fiz um parte da parte, para que eu fossem mais doido, mas eu tenho mais doido na pele, E isso dá-se no crco, vem-se no crco, e se propichá-se no crco. E isso está no crco. E isso está no crco. Se você não vai fazer isso. Agora, eu vou pedir-se qualquer outra dama, não dá-me perguntar, não sei se não, não sei lá, da sepulce, no? Ouropará. Já bych teď pôdôl, qualquer que se deixou propíxov. Vê se pra mim, porque está muito estraçado, posso lhe perguntar, não pode se... Zatia se tente para lábá. Já vás terechal, não pode se perguntar, Bandulka. Vem, 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 vem... Agora é isso aqui, agora. É isso aí. Então vamos... Então vamos lá. Eu já fiz com a vés a você me preparou essa classe. Você se vê lá no meu tido, porque você pensou que eu vou levar lá para o seu uso. Porque eu vou muito, porque você já fez isso aí que você já está aqui no meu tempo, então vamos lá. Isso é melhor. Você pode... ... ... ... Abre a chica, a brilho a brilho, na tom kruçku, teď se pode prosíme vás takhle přitojte, já vi, možná, aby to vidíte, z druhé strany, já se to ještě otočte hezky, teď vysolvete a já se pode až a teď, prosíme vás, dejte až takhle, tak, a teď, jak jste viděli, jak to tam procházíte, por favoriu, Então, eu vou ficar com o tempo. Então... Você se viu como se tivesse de tido na verdade. Não fizemos com nada? Não, não. Mas não se preocupe. O tempo e o tempo. Seus teus. Seus teus. Hávamente, não deixe de muito do húl. Seus teus porrazem, então não vou ficar muito bem. Então... Fala sim, eu sou que tem gente do esse tipo, só no devo dizer?! Vou ver se você está com certeza, se você está com certeza. Vou ver se você está com certeza. Você está com certeza, está com certeza. Vou ver se você está com certeza. Tá com certeza, não estou com certeza. Mas eu acho que você não tem mais o sangue? Porque ele me diz que eu não souvidal. Eu acho que eu não soubesse. Me deve ter também, quando eu estou com certeza. Então, eu vou... Mas eu acho que não sei o que é. Isso é verdadeiro. Se você quiser ouvir o que é? Vão ouvir o que é? Não, não, não sei o que é. Então, vamos lá. Eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Você vê que o que é o que é o que é? Não, não é porque é assim. Não, não é assim. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu acho que ele faz um grande nível, que o homem não truque, mas não tem que fazer isso. Então, eu acho que ele tem um lado. Então, eu acho que você gostaria, se inscreva no final. Então... Deixa eu... Agora ele tem um pouco de ouvir, se puder ouvir. Ele tem um pouco de ouvir. Ele tem um pouco de ouvir. Ele tem um pouco de ouvir. Agora ele tem um pouco de ouvir. E ele tem um pouco. Abreu do ministério. mas vocês não podem ver. Eu vou te dar um pouco de vocês. Abreu do ministério, para vocês terem melhor. Não, não tem um pouco. Agora eu vou te dar um pouco mais. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora você diz que é tudo ilusão, é tudo apenas o cochininho, é tudo apenas o legras, mas o melhor é, quando você vai descobrir, qual é o que é a rola. Eu sempre gosto disso, porque quando você faz isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E agora eu vou fazer uma tessão de tessão de tessão. Já tohleto pouzlo dêlám pro dê-ti, mas eu vou dizer que você vai se torcer mais. Tanto é uma fantástica, eu vou precisar para o chlapim, com o chlapim, com o chlapim. Pane, posso te perguntar? Vem-te-si jí-te, 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 vem-te-si jí-te. Já jsem Jirka Rouch, iro, posaďte-se. Já bych vybral ještě tady mázť mužnúcso, pojďte vem-te-si jí-te-si pojďte posaďte-si za ní. Ven-te-si! Já jsem se, vám pozoradný chlapí, aby se tady rozdělává, podívejte-se fantasie... Já jsem, Jirka. Tak? Taky Jirka, chceme už stars ric-te. Ivo, Jirka, tát chlapí, jo, a teď ten máline, a vávame sem esco de fios, se não vai demorar, não vai se ajudar. Apescajte-se em um outro lado, eu acho que a palavra do outro, como patrônca da kouselinské, que eu me pedi a senhora, se não se prende, se você chegaram? Não! Apescajte-se em um lado. Eu acho que com isso não acho. Então, vamos lá para vocês. Vamos lá para vocês. Pessoas, agora, eu vou te dizer, não vou dizer que não é preciso ir, porque você vai fazer isso. Então, você vai fazer isso aqui. Eu vou te dizer, o que eu vou. Então, eu vou te dizer. Tome, eu vou te ver. Tome, eu vou te ver. Tome, eu vou te ver. Então, ele vai... irmão, vem... Então, eu acho que é isso ali. E se выбere para mim... Para mim, Paulo... Tão... 1, 2, 2, lá... A aí vamos! Bem. Para fazer a equipe! é o tripe. É o tripe. É o tripe. É o colômetro. É, mas eu quero dizer que é isso. Então, eu vou mostrar um compresor, um pouco de dentro, um pouco de novas, um pouco de novas, um pouco de novas. Então, eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A gente já está aqui com o nome da vó. A, vó, tese, keďte, eu digo, tese, A teď se bem dílte, porque, Dúlgitý je, Abycham, se quiser na pohovnou balón, Vložili balónek odponente do ús, jo? Obrácení pôde straçado, Musíme dizer, jo? Abyste neprasli, jo? A, A, se musíte z luchada, Dechou do plic. Pag do bránice. A, já všechno vipouplo do balón. Jo? Já to, jenom, na kairáde, Já se podíval jenom, Então, vocês estão lá. Seus filhos, ais por que você tenha aqui, já que eu tenho aqui, acho que vocês têm aqui com o chlap, já temos aqui com os filhos. Então, eu tenho aqui, eu vou, Jirka, Tomácio, e eu te vou prosar, e se eu se você quiser depois do que você fizer, então você pode chegar e agora, para você fazer com todos os seus homologos. Então, eu vou para você, se inscreve no canal, mas por 5 minutos, então você vai para você. Vamos lá. Se inscreve-se no canal. Vamos ver se você está aqui. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vamos lá. Luz para você, Hóque. Apoio, vim, ele tem novas, quer dizer, não sei o que nós lemos, quer dizer que nós está em vez, Não, não é muito bom. É muito bom, porque você tem que fazer isso. Então, vocês sabem, porque eu faço isso. Então, eu vou dizer que vocês estão fazendo chibos, chlapos. Então, a senhora, você vai fazer para mim o outro lado. Então, vocês estão fazendo isso. Vocês estão, vocês não estão muito... Vocês não estão muito bem. Vocês estão me fazendo isso? Está linda também, viu? Está linda? Agora, pessoalmente, vamos. Próximo, no, então, eu vou. Eu vou... Eu vou. Bom, olha... Então depois eu digo. Muito bom. Bom dia. Bom dia, está linda. Vão ali. Então, eu vou, você vai. Agora, eu vou fazer aqui. Me dito. Eu vou fazer aqui. Mas agora, chlap, que não se esqueça, mas ainda não se esqueça. Chlap, é uma outra coisa, é que você precisa estar aqui, mas você tem um brusor, você está aqui estando, e a tím se você não se esqueça. Chlap, agora você está aqui postando, postando aqui. E vamos fazer um testamento, para que você não se esqueça aqui, e deixe um brusor, se você quiser fazer o trono, assim você pode se deixar aqui. Então, você vai fazer o chão, não? A se não rostou. A roxoupejte se o chlapy, jo? Se o chãopejte se o chãopejte. Que o chãopejte se o chãopejte. A eu vou fazer o chãopejte, já que ele está no chão. No, a teď se dêem bem. Capitãte, já que se posaďte. Porque quando você está no chãopejte, não pensei que não é um podreço, então, eu vou fazer o chãopejte, e eu vou fazer o chãopejte, para que você veja, a que quando você se maçá na brânice, não dá. Então, se tivete na técnica, eu vou fazer o chãopejte, não se rejeitem, não deixem para a brânice, não se rejeitem. Então, os meus carádi, tečí todos, se prendem a si no chãopejte, não se prendem a peça, muito mais prazer, tá a varia o lindo, cara. Cíc, vá, 1, né? Tá, os roubou, ja tente, ó. O roubou, roubou. A raças dos roubou, ta tente, vai! Vão, ta tente, vãe, ta tente, vãe, tente! I bowl, ta tente, vãe, ta tente. O caro, que tá já, vãe? O caro, bora, vem, tá, que te chlap, Vamos assim mesmo, já temos feito um voltinha, não vou, eu sei lá para o carro, queDPL os roubou? Uděleite si bucquim, Seus aí, não se esqueçam, não se esqueçam, se levam boletão, levam do hús, mas vocês precisam refletir. Mas, mas vocês precisam refletir, já se deixam de refletir. Fletir a equipe na água. Fletir se na água, eee, ee, 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 eu, 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 Eu vou klampear, eu vou tentando a palco. Eu vou s vc até agora como um futeio. Se bem não enfocar mais um futeio, mas 2 na 1. Não 1 na 2, mas 1 em futeio, mais um futeio ainda. Então hoje eu vou fazer um futeio, e a vocês vão poder fazer um futeio. Então, vou fazer um futeio mais, uma segunda, com uma futeio, Seu 3, 2, 1, start! A viremos depois do Zóso! 3, 2, 1, start! Doz no! Doz no! Doz no! Doz no! Prima! Como fazer o Zúdnice! A ver, não é muito bom! Tomás, também um suspensão! A teď, já estávamos, porque a senhora está asistou, para fazer um jogo para todos os chlapos. Então, se vocês podem ver, se vocês podem ver, o que é? Não! Víte, o que é? Então, o que é? 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 Olha só! O que é? O que é? A eu vou, por favor! O que é? É isso aí! Víte, o que é? A quando é? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu fui lá para cá, e eu fui lá para cá, e aí tem os lugares de costeles, eu vi que eu fui lá para fazer isso. Então, eu fui lá para fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. mas você está no chripovou, co? E, agora, você pode começar a obliço, não sei que é a sra da. Aqui, o senhor, o senhor, o senhor, eu estou falando, porque eu tenho certeza que não tenho certeza que... Abre o chão! Não, não é tão diferente, não é tão diferente, é que se dá para o fome ainda. Chlapam, vamos lá, nós vamos aqui um pouco, que vocês estão com o fome, chlapam? Seu o fome, ele tem um boho, olha o fome. Chlapam, não tem o fome, eu vou para o fome, Huda, pô, huda. Zkus um novo... Agora vamos ver se, se não pede muito bem. O que você tem que ver com a dica, não é? Não, agora eu vou agora. Eu já estou aqui como o que parece, como se faz com a bairão de estrób. Porque você tem que ver com eles. Então vamos ver com eles e a de ver, Eles não estão dando mal no texto. Mas, eu acho que é um pouco mais, eu acho que é muito bom. Eu acho que é uma primeira vez que você está. Acesse o nosso setembro. Acesse o nosso setembro. Já estou em 50. Apesar. 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 Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores, por que vocês estão aqui nos reuniçando. E agora eu desejo um bom dia, porque, como se dizia, quem é mais jovem, ainda mais jovem, então se aproveite aqui e se aproveite e se abraçam e se abraçam e se abraçam. Eu não vou me encerrar, não vou me encerrar. Eu quero saber, quando você se torna e se torna. Isso é o que eu quero dizer. Vamos, bebê, me dê um amor. Eu quero saber, se você é meu amor. Ei, 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 ei. Se você quiser ver o bíblico de Adama e Evi, você pode ver o primeiro profundo de Pobreira. Václava e Menú, O que é que eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito bom e muito bom. Então, dê-me. A opusíme do pão boje, grubosti a fúzí. A podíváme se dál. Pojďte do antiky. V antice mělo oblečen, cromně praktické, i svoji nezarnatelou společenskou roli. V antice se totiž lidé neoblékali, ale tvořili na sobě úmělecká díla. Používali k tomu pruhy bílé lápky, které s vysokým estetickým cítěním ovinony kolem svého těla. Ženy museli být krásné štíhlé, a mít přirozeně dlouhé vlasy. Spodní právlo se nosilo poměrně hodně krátké. Tak krátké spodní právlo, jak vidíte teď, pak po dlouhou dobu už neuvidíte. Tak, poděkujeme. A pojďme do remezánce. Přichází další obleč. S ní už ploupáme do období čtrnáctého až šestnáctého školu, kde, jak můžete vidět, rozhodně dva chysně navinuté pruhy lápky už nelechny. Jako spodní právlo totiž byly používány dlouhé noční košily. Ty se samozřejmě používaly v noci na spadní, ale také ve dne. Pánové totiž pod nimi nic nenosily. Nenosily se žádné spodní. Krenírky, dopředky a nic takového. Ne, 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 nic takového se nenosilo. Pánové si prostě tu košily narupali do těch vrchních kalhot a tak celý den chodili. Zvláště si obšimněte krásného nočního čepečku, který zvláště za zimních, chladných rám měl chránit to nejcennější, co muž v době renezance měl. Takže si dobře povšimněte, kde ten čepeček má. Tak, děkujeme. A přichází barokon. Zavřete oči a představte si, jak Ludvík čtrnáctý vchází s krásnou angerikou do prosluněných místností Luchu. Spodní prádlo v té době opět bylo ve dne používáno pod svrchní oděd. Nerozlišovalo se tedy noční prádlo a dyní prádlo a i na noc používali muži různé pokrýtky hlavy, jako klobouky a podobně. Také neodkládali různá fyží a obdobné ozdoby. Nosili se hodně pastelové barě, růžová, světle modná a podobně. Jednalo se o velmi luxusný a drahý styl a Ludvík čtrnáctý v té době určoval módu tak, že se nikdo neodvážil odporovat jeho vkusu. Používali se také dějíře a krásné krajkové bůčoky. V této době také pak přichází velká obliba podvasku, které ty krajkové bůčoky drželi, protože se rozhodně nepoužívaly takové ty koutové bůčoky, tak, jak je známe dnes. Tak, poděkujeme. A posuneme se ještě o kousek dál. Přicházíme do období rokoka. Zde byla základem šatníku a spodního právla sukně kopuovitého tvaru. A poprvé v tomto období se začíná používat korzek. Korzek měl v této době stahovat pas. I po zesí rozhodně se nenosila žádná velká dmocina drá, která by svou kolezetu vylízala. Pod korze se pak nosila ležitá košilka. No a pod ní už pak samozřejmě nebyla žádná podprseňka na menští časového. Ale už jen to, co bylo pro manžela nebo pro toho, kdo hezky poprosil. V této době také samozřejmě ženy nenosily žádné spodní kálhodky. Takže ta sukně opět bylo to jediné z spodních rádů, které měly. Dobře si prohlédněte. A můžeme poděkovat. A přichází dáma ve stylu Empír. Empír byl zejména pro pány velmi oblíbený sloh. V této době se totiž na rozdíl od rokevka, kde, jak jsem říkala, korzec stahoval po prsí, tak Empíru se naopak nosila na odi větší moucí se mňatra. No a když žena jen ty, kterým nebyla, je jení si pánků nebo příroda dostatečně milostivá, tak poprvé v této době začaly používat takové jako implantáty. A ty implantáty byly v podstatě tvořeny voskem, ze kterého se jaksi to po prsí vytvarovalo. No a ten vos se k tomu skutečnému přirozenému po prsí přichytával tylovými pásy. Všimněte si také, že se nosil hodně kudový výstřih na závěch. Jo, je to období takových těch šatů, které to, co bylo jaksi vepředu vidět, tak bylo vidět i vzadu. Proto samozřejmě i to spodní prádlo, které se potom nosilo pod to prádlo vrchní, ale je to řečeno pod ty šaty, muselo samozřejmě těmi konturami tomu odpovídat. Také si dobře prohlédněte klobouček, které má naše modelka. Tento klobouček se nosil v noci a to proto, aby si žena uchovala účest, který samozřejmě byl pracně na pehlavě tvořen, tak aby vydržel v noci, když spala. tak nosila takové krásné kloboučky. Kloboučky se vyšívaly a hodně se zdobily. Muži v této době pořád ještě nosily ty dlouhé košile, tak jak je známe své renezance. Tak, dobře si prohlédněte. poděkujeme. A přichází další krásný styl, který se určitě bude víc zejména pánům, přicházíme do Pítr Majeru. Svého vrcholu dosahuje v 19. století, kdy jakékoliv kilo navíc bylo prodány učíjeným proklitým. V tomto období se pak poprvé objevují dámské kalkopky. Zpočátku je nosily pouze kurtizány a královny. No ale nepředstavujte si je tak, jak je nosíme dnes, ale byli právě takové to dlouhé kalvoty, lecky byly až kekotníků. Nosily se zdobené půzdými volánky, opět vevodili hlavně pastelové párvy. Dobře, že si to možete hrát. A v otobí Wiedermajeru poprvé přichází krinolína. Ta byla představená na výstavě v Paříži a v podstatě sloužila k tomu, aby šaty, které se na tu krinolínu oblékaly, působily vzdušním dojmem. Je to období takových těch dortíků, že ty ženy vypadaly, kdyby seděly v nějakém krajkovém dortíku. Tak, poděkujeme. A prosuníme se do ještě svůdnějšího období, což je období secesen. První dáma má na sobě černé podšaty. podšaty. Tyto podšaty, jak už zní sám název, se používaly podšaty a v podstatě v období secese se začíná rozlišovat nočí a denní právo. Zatímco je to denní mělo skutečné sloužit toho, aby se nosilo pod šaty a muselo splňovat nějaké nárogy, kdy žena v období secesen musela vypadat jako písmeno S. To znamená, že měla velká prsa no a taky velký zavěr. Zatímco ta prsa, musela každá nechci vystačit s tím, co měla, tak aby ten zadeček byl trochu větší, tak se používali takzvaní honzíci. Znáte to z kankánu, tam se taky používá honzík a ten se vlastně připeknil takhle ze zadu na ty podšaty a na to, když se potom oblakly ty vrný šaty, tak ta žena skutečně měla krásné velké pozadíčko. No a ten druhý model, tak to je noční košilka. Ta samozřejmě nemohla být žádného šutivého materiálu, ta naopak se začala dělat z materiálu, které byly příjemné na tělo a ve kterých se dobře spalo. Tak, dobře si prohlédněte a poděkujeme. tak, a nyní přichází období přelomu století. Nahoda se z ložnic přesouvá i ven. tedy ne, že by lidé začaly chodit na přelomu století venku na zít, ale byly již přípustné, aby se například u vody svlékly ze šatu, které by ještě nosily a mohly si tak užít vodní radovánky. Samozřejmě se vám může zdát, že dámské platky stát připomínají šaty. No a věřte, že zpočátku se pod takové plavací šaty nosily ještě i korzety a nosily se černé tlusté půjčoky. Takže plávce v tom samozřejmě hodzme dalo. To pán, které na co byli o mnoho let, jejich plavky sice připomínaly trestanecký obleček, ale plavat se ho rozhodně dalo. Tak, dobře si prohlédněme. Poděkneme modelů. A pojďme se podívat, co se v první republice nosilo za právno. Přichází pan úředník a odnáslé úředníce. Úředník za první republiky, to byla taková lepší partie, jakože byl pod penzí a měl zaručený příjem v podstatě až do smrti. Nosily se trénýrky, které byly vždy k kolenům, pak nátělníky, které se museli odkošily s plochovými ruchávy, buřinku, si pan úředník na doma odkládal, no a co nesmělo chybět, ve výbabě každého pana úředníka, byly držáky po nože. Nebylo totiž přípustné, aby někde na hřejnosti se mu slolovala po nožka a vykouklo mužské lídko. No a co se týče dám, tak modely, které mají dáme na sobě, tak ty jsou jako jediné z celé naší přehlídky původní. Věřím tomu, že mnoha vaše babička ještě takové kombiné má někde ve svém příjímu. Tak poděkujeme. No a protože lidé nežili jenom pevně v stěve, ale žili také na vesnici, tak přichází bóky, krev a mlívo ve spodním prádle, které se nosilo právě na vesnici. V létě to kromě spodního prádla byl také oděv jediný. V zimě se tam samozřejmě na takovéto spodní prádlo používalo i oděv další. Na vesnici se také v takovém v spodní prádle přímo spalo. Vesnivská děvčata nebyla tu módlu zas tak náročná. Tak dobře se mi nobajněte. No a jak vidíte, porazili jsme dalvě dvoukou cestu. Začínali s ní pravěku. No a abychom vám pokázali, jak dalvěkou cestu jsme porazili, tak přichází dva zástupci dnešního spodního práva. Vyslím, že dnešní spodní právo je také krásné a praktické, ale možná, že by se vec, která z nás žen zhlédla i v některém tomu historické. Mně se například hrozně líbí ty srcesní černé podšaty, které si myslím, že by vychotily v postavě každé dámy. My vám díkujeme za pozornost, doufám, že to vám naše tohá městilo a naše s vámi zase někdy a nikde měkáme a přijímám tým zbytek večera a odruchávám. třetí sele vytáhneme číslo zelená 21 gratulem čuníkovi druhý čuník na cestě tře na Audio odešel nebo jak není tady nikdo, kdo má stupeňku a O que você pode, ou doložíme? O 3º... o 1º... o 1º... o... 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 Então, essa foi a acção do que eles pletins. Podemos, ou doložíme. Então, vamos decidir, vamos decidir. Então, vamos decidir. Eu vou me perguntar, 107, não é? Não, não é? Vamos decidir, vamos decidir. Vamos dar a possibilidade de um outro lado. Salerno. Salerno. Salerno, número 2. A gente aqui. Na bohe, na roça. Na roça. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pujdeme na ohňostroj a vrátíme se k poslednímu z velké tombory, kde se hlavní chce, abysme viděli, kdo toho ihrál a mohli bysme jim závidět. Aboj! Aboj! Zapal to! Jena zřiba! Parce! No, 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 no. Nezastavuj! Je kupu do nich. Indra. Jíž to je po tej straně. Jíž to je úžas. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL